Olá pessoal, como vocês sabem, esse semestre não teremos aulas práticas aqui no Laboratório de Máquinas. Portanto, eu vou trazer aqui para vocês uma série de conteúdos bem técnicos para ajudar a fixar esse conhecimento que vocês estão recebendo nas aulas teóricas. Hoje, eu quero fazer uma introdução sobre uma máquina muito importante e muito estudada no ramo da engenharia elétrica. É o transformador. São esses caras aqui. Bom, o transformador é uma máquina que permite a alteração do nível de tensão do sistema. Essa característica é um dos grandes trunfos da corrente alternada em relação à corrente contínua. O meu objetivo hoje é dar para vocês uma noção prática da aplicação desses dispositivos no ramo da engenharia elétrica. Os detalhes de cada um, detalhes construtivos e de projeto, a gente vai desenvolvendo ao longo das próximas aulas. Eu trouxe aqui para exemplificar dois dispositivos, um monofásico e um trifásico. O transformador é caracterizado por, no caso monofásico, um dispositivo onde você tem duas bobinas, uma que a gente vai chamar de primário, a outra a gente vai chamar de secundário. Essas bobinas são interligadas por um circuito magnético. As conexões eu tenho na parte frontal e na parte traseira. E a relação de transformação de tensão entre primário e secundário, ela está relacionada com a relação do número de espiras entre uma bobina e a outra bobina. Por questões de projeto, existe sempre a possibilidade de que o primário seja bobinado em cima do secundário, ou vice-versa. Isso vai depender de cada projeto e da dimensão da máquina. Este aqui é um exemplo clássico. É um transformador trifásico, eu tenho três pernas, e em cada perna eu tenho primário e secundário bobinados. Certo? Então, aqui uma máquina monofásica, aqui uma máquina trifásica. É graças a esses caras aqui que a gente consegue fazer a transmissão e a distribuição de energia no nosso sistema elétrico de potência. Vamos pegar como exemplo a linha que liga a Itaipu a São Paulo. Bom, essa linha tem uma extensão de uns 900 quilômetros. A transmissão de energia em grande quantidade, ela é feita sempre em alta tensão. Maior a tensão, menor a corrente, para transmitir uma mesma quantidade de potência. Essa linha em específico opera em uma tensão nominal de 750 mil volts. Chegando em São Paulo, a distribuição é feita através de substitações de alta tensão. Essas substitações, elas vão diminuir o nível de tensão de 750, valores típicos, 500 kV, 345, 230 kV e assim por diante. Mas de acordo com a necessidade e a demanda de cada região. Saindo das substitações de alta, existem ainda as substitações de média, que vão jogar para valores de tensão menores que 69 kV. Essas substitações, elas são feitas para possibilitar o escoamento de energia dentro das cidades. Porque é muito difícil manter uma infraestrutura para uma altíssima tensão. Por exemplo, 500 kV, os isoladores, é tudo gigantesco. Então, quando você diminui razoavelmente o nível de tensão, você consegue trabalhar com mais facilidade dentro das cidades. Aqui em Santa Catarina, o valor comum de média tensão é 13.800 volts. Essa é uma linha facilmente identificada. São aqueles cabos que a gente vê na parte superior do poste na cidade. Vocês já repararam que a cada 10 ou 15 postes tem um transformador? Pois é, esse transformador faz a conversão desse nível de tensão de 13.8 para 380, que é o nível de tensão que o usuário final utiliza. Se a sua entrada de energia for trifásica, você vai receber as três fases do lado de baixa tensão desse transformador, mais o neutro. Se for monofásica, uma fase e o neutro. Nos consumidores de grande porte, como indústrias ou até mesmo a nossa universidade, a entrada de energia não é em baixa tensão. Ela é em média, 13.800 volts. Então, aqui dentro, a gente possui uma série de substações de baixa tensão. Na verdade, substações que recebem em média e devolvem em baixa, que possibilitam essa distribuição interna. Ficou um pouco vago ainda? Nesse momento, o melhor exercício é a observação. Então, vamos dar uma volta numa substação de média aqui da universidade? Essa substação tem capacidade de 2 MVA. Logo aqui na entrada, a gente tem o disjuntor de média tensão. Na parte superior, nesses barramentos coloridos, a energia é levada até os quatro transformadores. Todos eles com entrada em 13.800 volts e saída em 380. Esse é um transformador de 750 kVA. Ele é um pouco diferente daquele que a gente viu no laboratório. Nesse, a máquina fica totalmente submersa em óleo. Essas aletas da parte externa, elas servem para a troca de calor com o ambiente. Aqui, a corrente do secundário, ela passa dos 1.100 amperes, enquanto no primário, no lado de alta tensão, é de algo no entorno de apenas 35 amperes. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado dessa breve introdução. Daqui pra frente, a gente vai começar a estudar mais a fundo essas máquinas aqui. Beleza? Até a próxima! Tchau, tchau, tchau.